Eu tenho uma grande novidade. Sério? Não me diga. Conseguimos aquele investimento dos japoneses. Não, é coisa muito melhor. Bom, então... Ah, é dos coreanos. Finalmente... Fernando, eu estou grávida. Você vai ser pai do seu oitavo filho. E... E você... Você... Você tem certeza? Mas é claro que eu tenho certeza. Não te daria uma notícia dessa se não tivesse 100% de certeza. Espera só um segundo. E... Desde... Desde quando você sabe? Ontem eu fiz um teste de gravidez. Fiz o teste de ontem, tá? Olha, perdão. Eu não consigo acreditar. Vejo que não achou nada boa a notícia. Bom, não... Não, não é isso. Obviamente eu estou bem surpreso, Isabela. É só isso. É uma coisa que, evidentemente... Eu não estava esperando. Sei, eu também não. Mas é a verdade. Eu estou grávida. E o filho é seu. Sei. E... La... Vuelta de este corazón Viajo En... Un atajo Hacia el amor Sin escalas Y... Direto a ti É, desde ti no propicio enamorarme como en outra dimensão de tu boca, loca me volví. Uma tormenta provocaste dentro de meus olhos quando te vieron frente a mim. Dejame roubar teu coração, eu te regalo o meu. Préstale tus alas ao amor, dá a volar comigo. Dame uma mañana cada dia de la semana, en donde sempre despertemos tu e eu. E o coração é teu e eu, porque já somos tu e eu. E desde agora é teu e eu, porque já somos. Como é solo tu tendrás, meu coração. Entre a vida no palco e a vida de babá, Ana conquista todos por onde passa. De segunda a sexta tem, meu coração é teu. Deja-me roubar teu coração. Tudo bem, pai? Você veio triste e calado o caminho todo. Ah, Nando, desculpe, eu estava pensando. Pensando em quê? Filho, a primeira coisa que eu quero que saiba... É que eu me apaixonei pela Ana. Bom, e a segunda... É que... Você vai ter outro irmãozinho. Mas esse filho é da... É da Isabela. Você ficou calado, filho? O que foi? Bom, eu... Eu... Eu não sei, são duas notícias muito fortes. Deixa eu assimilar as coisas. Foi isso que eu disse à Isabela. O quê? Que eu tinha que processar isso. E ela se irritou. Peraí, pai. Não sente... Nada? Nada pela Isabela? Bom, eu não poderia dizer que não sinto nada. É uma mulher muito atraente, muito inteligente, perspicaz. Claro, ela é interessante. E, de fato, ela me atraiu desde a primeira vez que eu a vi no escritório. Bom, mas... Ama a Ana, né? A Ana é excepcional. É só que... É um pouco diferente... Da Isabela e da minha mãe. Ah, claro, tem razão, mas... Tem uma coisa que a Ana conseguiu. Ela me devolveu a alegria de viver. Até o exato momento em que recebi a notícia de que vou ser pai pela oitava vez. Mas a Ana... A Ana é... Ela é um anjo. Ela é um anjo maravilhoso que mudou a minha existência, filho. Eu estou pronta pra... Seu Nicholas! Manuela! Faça o favor de se vestir. Estranho como. Tá meio tenso. Sabe que do nada o Fernando começou a me chamar de senhor outra vez? Ih, não tá mais chamando de seu Fernando, não? É isso que eu tô te dizendo. E tem mais. Ontem à noite rolou outro beijo. Ih, ele tá bem atiradinho, hein? Mas hoje parece que tudo mudou, Jenny. Porque o Fernando tava muito nervoso. Eu não sei porquê, mas ele não queria nem olhar nos meus olhos, sabe? Caramba! Como se... Quisesse me fazer acreditar que o que rolou ontem não deveria ter rolado. Sabe, parecia que queria me dizer alguma coisa, mas não se animava. O que será, hein? Não sei, mãe. Imagina como eu tô toda confusa. Não sei, não sei, não sei. E se não der positivo, mãe? Calma, menina. Assim eu fico nervosa e como mais. É que esses testes de farmácia às vezes dão falso positivo, não é? Ai, não sei, Isabela. Por que não senta? Ai, por quê? Porque eu tô muito nervosa, mãe. É mesmo. Então, doutor, eu estou grávida. Sim, senhora. Tem quatro semanas de gravidez. Bendito seja Deus e todos os santos que nos olham do céu. Ai, eu vou levar alguns, tá? Fique à vontade. Pode dar vontade depois. Não, 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 claro que não vai levar nada. Pelo amor de Deus, para. Definitivamente, eu acho que vai ser melhor. Você tem certeza? Tenho nada. Casar com a Isabela é a decisão correta. Podem parar de me olhar? O que é isso? Fui ao ginecologista e ele confirmou a gravidez. É, era sobre isso, exatamente, que eu queria falar com você. Eu acho que da última vez que nos vimos, você disse tudo. Eu precisava de tempo, Isabela. É, sei, 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 sei. Você pediu tempo para processar a notícia. E por acaso você já a processou? Sim. Um filho meu deve crescer num ambiente estruturado, no seio de uma família. É justo que o bebê, bom, o nosso bebê, tenha uma vida feliz. Vai precisar de ordem, normalidade. Por isso eu estive pensando e eu acho que o correto é que nos casemos. Você está bem? Hein? Está bem? Se sente bem? O quê? Se eu estou me sentindo bem? Fernando, você acabou de dizer que vamos nos casar e eu nunca me senti melhor na vida. Eu sou a mulher mais feliz do universo. Eu te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Você disse que ia me levar para a faculdade num transporte especial. É isso? Seja bem-vinda ao transporte público. O quê? Transporte o quê? Público. Olha só. Você disse que aceitaria tudo de mim, né? Quero que conheça meu mundo. Seu mundo? Aliás, esse é o transporte público mais rápido e seguro de toda a cidade. Na sua cabeça, Leão. É? Hashtag, isso não vai ser fácil. Você está bem, Flanita? Como é que eu posso dizer? É ótimo, eu adorei, vamos repetir, só que não. Mas eu estou bem dentro do possível. Às vezes aqui não entra nem um alfinete. Eu estou brincando, é brincadeira. Eu sei, foi por isso que eu ri. Eu não consigo acreditar que você nunca tenha feito isso. Não, nunca. Nem em Nova York, nem em Paris, nunca tinha subido num ônibus. Mas sempre tem uma primeira vez para tudo, né? É, sempre. Eu sei o que as sardinhas entrem quando elas são sacudidas de um lado para o outro, assim. Você está bem? Estou. Olha só, tem até a música. Vamos dançar? Está bom. Ai, que isso, gente? Se controlem! Não, peraí que o melhor ainda está vindo. Falta o sucesso do momento. Vão trazer amendoim japonês, bebida gelada, livro de piadas sujas. É sério? Livro de piadas sujas? É claro. Para, fala sério, Leão. Olha, sabe o que é super, hiper, mega positivo, como você diz? Eu não digo isso. Tá. É que estamos muito perto e não podemos nos mexer. Não é emocionante? Não sei. Você acha? Eu acho. E eu estou gostando muito. Eu também. Nós devíamos fazer isso mais vezes. Acho que o guia turístico me fez ficar fã do transporte público. Ah, eu quero um assim. Esse é meu, senhora. Se controla. Papai, eu tomei uma decisão importante e eu preciso compartilhar com você. Você trata de mulher? Sim, sim. De mulher e algo mais. Algo mais? Algo mais, é. Papai, eu decidi que... Que eu vou me casar outra vez. Tem certeza disso? Sim, eu tenho. Absoluta. É isso que eu devo fazer. Ah, você tem que se casar. Sim. Isso significa apenas uma coisa. Que ela está grávida. Eu vou ter outro neto? E como é que sabe? Ah, perdão. Desculpe, desculpe. Beatriz. Pode passar. Pai, eu tenho que atender. Me dá um segundo. É melhor eu ir, não é? Combinado. Alô? 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 Não. Beatriz, caiu a ligação. Ah, e por favor, faça uma reserva no restaurante Estrela. Às nove da noite hoje. Para hoje, é. Isso. Papai, terminando a ligação com o Borges, eu quero que me ligue com a Ana, por favor. A Ana está grávida. Obrigado. Que notícia ótima. Pronto? Obrigado, Bet. Alô, doutor Borges. Olha, eu não gosto... Deixe-me roubar o seu coração. Ela está de volta. Em breve. Deixe-me roubar o seu coração. É do escritório do Fernando. Ai, agora já é só o Fernando. É, a gente se trata assim, peraí. Alô? Ana, como você está? Bom, depende, porque tudo é relativo. É o seguinte, é que essa noite... Bom, umas 15 para as 9, mais ou menos, vai passar aí o motorista, o Erasmo, e vai te levar a um restaurante. A um restaurante? Sim. Eu quero falar com você uma coisa muito importante. Nós nos vemos lá. Tá bem? Tá, 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 tá bem, Fernando. Muito obrigado. Nos vemos à noite. Até à noite. Já falou com o meu filho? Já, como soube? Opa, 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 o que que houve? Me conta. É que não parece ter engordado muito. Não, imagina, ao contrário, já... Eu estou gorda? Não. Parece gorda? Não, 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 não. É que é muito cedo. Pra quê? Por quê? Você sabe. Não, não sei, mas... Sabe. Sabe. Ah, peraí, para. Não me distraia. O senhor estava com o Fernando, não estava? Exatamente. É? É. E o senhor sabe alguma coisa sobre o jantar ou não? Tudo o que eu sei... É que você tem que ficar muito, muito bonita. Porque vai ser um jantar muito especial. Muito especial. Ah, espera, espera, espera. Como assim, muito especial? Especial por quê, seu Nicolas? Meu filho vai tomar uma decisão, digamos, vital. Uma decisão transcendental que vai mudar tudo. Como? Que decisão? O quê? Você não suspeita? Nora. Nora? Nora? Nora! O importante é que tudo vai acontecer essa noite mesmo. Não me diga essas coisas, porque eu passo mal. Adoro a ideia de ter você como Nora. Vai ser a melhor esposa. Eu não me engano. Eu não me engano. Esposa! Ai! Ai, eu vou surtar! O Fernando vai me pedir em casamento! Oi, irmãzinha. Alô? Ana! Amiga, eu estou aqui. Ai, mana, eu tenho que falar com você urgente. Eu estou em choque. Por quê? É que eu não posso falar assim. Tem que ser pessoalmente. A gente pode se encontrar em casa. Calma. Fala alguma coisa. Está tudo bem? Está melhor que bem, amiga. Muito mais do que bem. Está, assim, muitíssimo mais do que bem. É que... Mana, olha só. Eu vou falar com você pessoalmente, porque preciso respirar. Amiga, a gente se vê em casa. Tchau. Ai, Bruno, eu vou ter um treco. Não fique me assustando. Olha só, eu estou muito bem, Bruno. Então, eu nem vou reclamar com você, porque a vida está me sorrindo. Cachorro! É um cachorro. O quê? Você ganhou na roteria, Ana? Ai, quase isso, Manuelinha. Tipo assim. Ai, mas que legal o quanto você ganhou, Manuela. Peraí, 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 Manuela. A Ana está dizendo no sentido figurado, entendeu? Por quê? É. Parece que esta noite o Fernando vai pedir para a Ana casar com ele. É sério? Respira, 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 respira. Bom, isso quem está dizendo é o seu Nicolas. Meus parabéns. Ai, que sorte você tem, porque já eu... Sério? É. Meu Deus! Sério? Bom, gente, isso foi o que o avô de vocês disse. Disse que esta pessoa seria uma ótima nota! Cega o seu controle remoto e repete o seu comentário. Ou seja, é sério que você vai jantar com o meu pai? Yes, em inglês, takataka em japonês e até willy em francês, querida. Hoje é noite? Hoje é noite, queridinha. Hoje é noite. O que que diz, mana? Como uma princesa. É. É, mas é aí que está o grande problema, queridinha. Qual o problema? Ah, gente, não. Eu quero dizer que... Neste caso, basicamente, é que eu não tenho o que vestir. Ana, pode colocar o vestido da minha mãe, ficou o máximo em você. Sério? Claro. Vem cá, é sério? Sim. Aquele lindo, vai me emprestar outra vez? Óbvio, sublinhado e em negrito. Ah, tá. Vamos te ajudar a se arrumar. Ah, tá, legal. Sim, como num salão de beleza. O que foi, Nando? Me fala, tá tudo bem? Não gostou? Comigo? É. Não. Não, não. Estão todos muito felizes. Com licença. O que foi, amor? O que será que houve com o Nando? Será que ele não gostou da notícia? Você sabe como é o Nando. Não dá atenção, Ana. Peraí, peraí. Olá. Oi, agora sim. Água. Não quero esquecer nada. Obrigada. Você está... Está muito bem, Ana. Muito bonita. Você também está. Bom, como sempre, está lindicíssimo. Até mais. Os olhos estão brilhando. Está tão lindo. Obrigado. Ai, que lugar, hein? Perfeito e lindo para esse momento. O que eu tenho a dizer a você, Ana, é muito importante. Como não ser importante? Claro que é importante. Isso não se diz todos os dias. Bom, você já me disse uma vez, mas não importa, porque dessa vez é importante essicíssimo. Ana, você me permite? Eu permito. Para mim, é... É muito difícil. Difícil? Isso. Com licença. Toda, toda, toda. Obrigado. Você dizia que... É difícil. Sim, é... Você diz pelas crianças, mas as crianças, Fernanda, estão felicitíssíssimas. Ana, eu chamei você aqui. Porque você merece. E quero que seja a primeira a saber. Como não seria a primeira? Bom, eu já sabia antes, mas você tinha que me dizer pessoalmente. Não tinha como, como... Fernando, por que está com essa cara? Ana, olha, eu lamento. De verdade. Eu lamento do fundo da alma, acredite. Mas eu tenho que fazer uma coisa. Que, para mim, é uma obrigação moral. Eu sou um exemplo para os meus filhos. O líder da minha família. Além do mais, é o correto. É... É isso que eu devo fazer. Eu vou me casar com a Isabela. Deixa que eu vou explicar. Não, 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 não. Não me explique nada não, senhor. Perdão. É melhor... Me desculpa. Eu me equivoquei. O senhor não tem que me dar nenhuma explicação. Eu sou só uma empregada. Eu sou a babá dos seus filhos. Nada mais. Não, 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 Ana, me escuta, por favor. Não, eu não quero escutar. Eu não quero escutar. E não quero que o senhor me diga nada. Ana, Ana, por favor. Vem cá, por favor, Ana. Garçom. Ana. 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 Perdão. Ana. 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 Ai, perdão, perdão, perdão. Olha pra frente. Pede um abraço pra mim, por favor. Entra na fila, moça. Ana, Ana. Ana, Ana, por favor, por favor. Eu tô pedindo. Me escuta, por favor. Eu tô pedindo pra me soltar, por favor. Me solte, por favor. Não, 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 não. Preciso que você me escute. Eu preciso contar a você porque eu tomei a decisão que eu tomei. Senhor, não precisa me explicar absolutamente nada. Mas é claro que eu tenho. Como eu disse antes, o senhor é meu patrão e eu sou só uma boba e uma empregada que tá errada, é só isso. Você não é nenhuma boba. É claro que eu sou uma boba. Ana, por favor. Eu acreditei em coisas que não existem. Não, Ana. E se tiver só um pouquinho, só um pouquinho de consideração, eu peço, por favor, senhor, pro senhor me soltar. Mas você precisa me escutar. Por favor, senhor, eu tô pedindo, por favor. Pelo amor de Deus, o senhor me solta, me deixe em paz. Por favor, me solta, por favor. Ana. Senhor. Olha. Senhor, eu tô pedindo, por favor. Tá chovendo. Nossa, por que você não quer me dizer nada? Porque com certeza o papai vai te dizer pessoalmente. É que ele me contou em particular e eu não posso dizer. Em particular. Então o meu pai não vai se casar com a Ana. Papai. Mas por que estão acordados a essa hora? Por que você tá com um sapato na mão? Eu fiquei te ligando o dia todo, por que não me respondeu? Eu sei, eu sei, filho, eu sei. Eu vi as chamadas perdidas, eu tive uma reunião terrível, mas depois não consegui mais ligar. Mas o que a Ana te disse? Te disse o quê? Ela te disse que sim, né? Eu não entendi. Você pediu pra Ana casar com você? Mas de onde vocês tiraram isso? O vovô disse pra ela. O que foi que ele disse? Que você ia pedir pra Ana pra ser a sua esposa. Bom, parece que o seu avô entendeu mal. Então pra que você convidou a Ana pra um restaurante? Bom, pra falar com ela e contar o que tinha acontecido. Foi por isso que eu tava te ligando. Porque a Ana pensou que você ia pedir a Ana em casamento. Ai, não entendi nada. Muito menos eu. Por favor, escutem. Filhos, a verdade é que não vou me casar com a Ana. Por que você não se casa com ela? Você não ama ela? Você tá zangado com ela. Não, 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 não. Não é isso, crianças. Papai, conta logo, por favor, o que tá acontecendo. O que acontece é que... Eu decidi que vou me casar com a Isabela. O quê? O quê? Peraí, criança, por favor. Criança, me deixem explicar. Por favor, me deixem explicar. Você vai explicar o quê? Que tipo de explicação isso poderia ter? Eu posso falar? Não. Como é possível você pensar em casar com uma... Bruxa do Oeste. Madrasta malvada. Não, 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 meu amor. Não, eu garanto que a Isabela não é uma bruxa. E a minha mãe, pai? Você por acaso não pensa na minha mãe? Olha, meu filho, tem uma razão convincente pra eu me casar com a Isabela. E é óbvio que quando se casar com aquela mulher, ela vai viver aqui, né? Sim, 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 claro, Alicia, mas me deixe explicar a vocês, por favor. Não, sabe de uma coisa? Se você se casar com a Isabela, pai, eu juro que... Fanny, Fanny, Fanny. A gente vai com você, Fanny. Eu também vou com você. Não, 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 não. Crianças, crianças, crianças. Não, não, não. Não, não, não. Crianças, será que nós podemos falar disso como adultos? Não. Não, não. Não, não. Porque tem um papalhão. Damas e senhoritas, com vocês, o único, inigualável, o indiscutível, o grande Johnny. Olá, babazinha. Como vai? Sem a menor vontade de te ver, Isabela. Pai. Pra você, eu sou a senhora Isabela. E a futura senhora Lascurã. Querida, eu tenho muitas coisas mais importantes pra fazer. Me solta. Por que não pega um lápis de cor, desenha um burro e coloca asinhas pra ele voar mais rápido pra sua casinha, pateta? Talvez eu desenhe um foguete e prenda na sua cabeça pra você... Grava muito bem na sua cabeça. As coisas vão mudar muito quando eu me casar com o Fernando, empregadinha. Eu imagino, senhora. Especialmente quando eu der a luz ao nosso pequeno herdeiro. Hum? Atende, filho, por favor, atende. Onde você está, filho? Então vão ser oito. Sim, quase um time de futebol. A ideia de ter um irmão não é o que me aborrece, sabe? O problema é quem vai ser a mãe, aquela bruxa! Ela é mesmo tão ruim, minha linda. Sim, eu não suporto ela. E eu nem sei o que vai acontecer no dia que aquela mulher botar o pé na minha casa. Não, 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 eu vou embora. Pra onde? Eu vou morar com você, sei lá. Vou morar com você, Leon. Olha, peraí, Fanny. Você tem que pensar melhor nessas coisas. Não, você não me quer na sua casa. Você sabe que eu te adoro, né? É que você não me entende, Leon. Eu não vou poder viver na mesma casa que aquela mulher. Nem mesmo pelo novo irmãozinho que você vai ganhar, filha. Tá me espionando, papai? Não, 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 claro que não, claro que não. Eu estava te procurando justamente pra falar com você do novo irmãozinho. Eu não pensei que já soubesse. Mas eu já sei, papai. E eu não soube por você, soube pelo meu avô. Pois é, ontem à noite vocês não me deixaram explicar nada. Porque a gente não gosta da mulher com quem vai se casar, papai? Fanny, Fanny. Ela vai ser minha esposa. Olha, vão ter que aprender a conviver com ela. Mas por quê? Filha, eu quero que me apoie nisso, por favor. Você quer que eu apoie? Que você se case com uma mulher que só engravidou pra te prender? Espera, me desculpe. É isso? Perdão. Você não pode afirmar isso. Quer saber? Não me interessa. No momento que a Isabela colocar o pé na minha casa, eu vou embora. Vou com o Leon. Stefania. Eu acho que não se importa que os meus irmãos saibam do seu bebezinho, né, papai? Stefania. Senhor, se quiser, eu falo com ela. Não se preocupe. Me deixa sozinho, Leon, por favor. Obrigado. Eu não entendo como se sentem. Não é fácil aceitar que o pai de vocês vai se casar. Aceitar que outra mulher more nessa casa. A bruxa. O que você disse, amor? É que não entendemos por que você vai se casar com a Isabela, papai. Por isso, eu quero falar com vocês pra explicar. Você não ama a Ana, papai? Filho, a Ana é uma grande mulher. Mas olhem, primeiro vocês devem saber que eu amo vocês. Eu amo mais que a minha vida. E o que eu queria dizer pra vocês desde ontem à noite, que vocês não me deixaram falar... É que vocês vão ter um irmãozinho. Quê? A Isabela está grávida. Um irmãozinho, pai? Sim. E quando vai nascer? Mais ou menos. Em pouco menos de nove meses. Está na barriga da Isabela. É, meu amor. É isso. E eu vou me casar com a Isabela pra que esse bebê, esse irmãozinho, tenha um lar. Uma família. É o seu pai. Está me ligando o dia todo. Acho que eu tenho que atender. Diego, é o seu pai. Oi, pai. Como está? Tudo bem? Está sim, está sim. Filho, filho. Escuta, eu tenho te procurado. Onde você está? Estou vivendo uma grande aventura em Foz de Iguaçu. Conhecendo lugares maravilhosos. Mas o que aconteceu? Está tudo bem? Como está a sua saúde? Minha saúde é invejável. E você? Invejável também, pai. Mas o que o senhor quer? Bom, pelo que estou ouvindo, você está muito ocupada. Um pouquinho. Sei, sei, sei. O senhor sabe que eu não sou o escravo do telefone. As pessoas vivem escravizadas pelo celular. É, mas eu não tenho outra forma de falar com você. Filho, eu não te vejo desde o funeral da Estefânia. É, pai. Desde o funeral da Estefânia. É verdade, mas acho que vamos nos ver de novo. Ah, é? É. No casamento do seu irmão Fernando. Há um livro. Perdoar e esquecer. Lê, Ana. Para mim tem servido muito. Olha, que bom. Ana, eu acho que nós duas começamos de uma maneira equivocada. Em primeiro lugar, Ana. Eu quero te pedir sinceramente. Olha, eu quero te pedir perdão. Não precisa responder nada agora. Só pensa nisso, tá? Faz pelo Fernando. Ele ficaria muito feliz se você e eu nos dessemos bem, não é? Nossa, Isabela. Não sei nem o que dizer. Na verdade, eu até sei, mas é melhor eu ficar quietinha. Mas se quiser que eu te diga uma verdade, aí vai. É que eu não confio em você. Ai, Ana. Olha só. Eu não espero que você confie em mim de um dia para o outro. Nem que sejamos grandes amigas. Olha. Eu só quero que nos demos bem. Civilizadamente. Pelo bem do Fernando e dos filhos dele. Civilizadamente. Você não acha que é o melhor? É, é, sim. Eu já vou indo para o escritório porque o Fernando odeia atrasos. Ah, tá, querida. Vai, vai lá. Então, tchau. Pensa muitíssimo no que eu falo. Helena, você tinha vergonha de ficar comigo. Por que agora não tem mais? Eu estava errada. Eu tinha medo de admitir que eu sentia alguma coisa por você. Mas eu me dei conta de que eu não me importo com o que os outros pensam. Tá bem. E como eu posso ter certeza que você não está mentindo? Outra vez. Você tem que confiar em mim. Eu só te peço uma oportunidade. Olha só. Por que a gente não se conhece melhor? Tô indo, tô indo, tô indo. Estranho o Bruno não ter aparecido. Deve ter dado uma daquelas saídinhas misteriosas. Tô indo. Muito boa tarde. Eu venho para exterminar todos os tipos de pragas. Abelhas, baratas, animais que rastejam, ratos de duas patas. Se é que... Johnny! Johnny! Manoela? De onde vocês dois se conhecem? É, a pergunta vale para você também, Ana. É, olha, Manoela. A rainha lembrou o meu nome. Olha, o que acontece é que ela aqui, a Ana, a Ana é... É, minha irmã. Sua irmã? É, isso. Na verdade, nos parecemos muito, olha. Somos quase gêmeos. Olha, eu não acho muito, não. Na verdade, não muito. O que acontece é que eu pulsei a minha mãe e ele pulsou o papai. Isso. Olha, espera um minuto, Ana, mas... Você não me disse que tinha crescido em uma instituição? É, 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 Manoela, é. É, o que acontece é que... Bem, a Ana e eu, a minha irmãzinha e eu... Bem, a gente não conheceu os nossos pais, não é, irmãzinha? É, Manoela, é, sim. É, mas nós crescemos juntos e... E sofremos muito porque nós crescemos em uma instituição e... E de onde vocês dois se conhecem? Como? Como é que foi isso? Ai, o Johnny é o barão por quem eu me apaixonei. Calma, Bruno, calma. Não está acontecendo nada aqui. Abaixa a sabão, abaixa a mão, relaxa. Ele é um minuto, delicioso. Ai, se você visse como ele dança... Aquele garçom é você? O garçom? É, é, é verdade. Acontece que antes de ser showman, eu trabalhei como garçom. Ai, garçom, stripper. Ai, irmãzinha, relaxa, sol. Ai, que seja. Vamos conversar, meu rei. Claro, vamos, vamos. Mulheres Mulheres, ou mulher pra se apaixonar por um, por outro Em questão de segundos Fanny, por favor, me dá uma oportunidade Você e eu não temos nada pra falar Que parte disso você não entendeu, hein? Olha, eu tenho pensado muito em você E nos seus irmãos Ah, nossa, ela pensa, que novidade, hein? Super mega linda Olha só, por que você não comprou um avião particular e leva sua hipocrisia pro outro lado do mundo? Quer você goste ou não Eu vou me casar com o seu pai E nós vamos nos ver todos os dias Você não acha melhor levarmos a nossa relação em paz? Não é isso que o seu pai mais deseja? Como se eu estivesse muito interessada no que o meu pai pensa Eu acho que sim Eu acho que você o ama e quer vê-lo feliz, não é? E você acha que ele vai ser muito feliz do seu lado, né? Como eu disse da última vez O que eu quero é tentar Só me dá uma oportunidade pra demonstrar Que eu amo seu pai E que podemos conviver bem, sim? Pois é É o que veremos É o que veremos Como eu gostaria de arrebentar o nariz dessa pirralha insolente Deixe-me roubar teu coração Tchau 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 Obrigado.